Olá, sou Cindy Andrade, tenho 29 anos, sou nascida em Lins, interior de São Paulo e aos 18 comecei a estudar a arte da atuação em Bauru. Aos 20 me mudei para a capital, onde continuei os meus estudos para realizar o meu sonho de ser uma grande atriz. Alguns anos depois, conheci o mundo Miss, mundo pelo qual me apaixonei e permaneci. Hoje, como Miss, meu grande objetivo é evoluir de tal maneira e me dedicar ao ponto de orgulhar aqueles que me confiaram a minha faixa e a minha coroa. Hoje, sou a Miss Supra National Ipiranga. Ipiranga porque fã de tudo começou para mim. E para quem não sabe, represento não só um dos maiores e mais importantes bairros do Brasil, mas carrego toda a história da independência do nosso país. Este é o primeiro ano do Ipiranga no Supra National. E o que eu quero é honrar e representar da melhor maneira possível a nossa história, o nosso povo, a nossa cultura, o nosso querido Ipiranga. Conto com a torcida de vocês em Machadinho Resort, no Rio Grande do Sul, no Miss Supra National Brasil.